Pela importância da prova e pelo passado que tem, o Rally Vinho Madeira deve ser apoiado pelo Automóvel Clube de Portugal. Opinião de António Raposo Magalhães, candidato às eleições do ACP, que esteve esta manhã na sede do clube na região. Na realização do Rally da Madeira e na tentativa de o voltar a internacionalizar, porque como sabem foi o Automóvel Clube na figura de César Torres que conseguiu esse feito e que ajudou a Madeira que isso acontecesse e nós também gostávamos de conseguir ter essa marca e fazer essa marca e trazer de novo um Rally Internacional para a Madeira. O ACP vai a eleições a 30 de Abril com duas listas, A liderada por António Raposo Magalhães e a B pelo atual presidente do ACP, Carlos Barbosa. Tem existido muita crispação nas últimas semanas, o líder da lista A dá alguns exemplos. O processo eleitoral está desde o princípio que está inquinado. Repare que a comissão eleitoral é uma comissão eleitoral composta por pessoas, todas elas escolhidas pelo candidato da lista B, atual presidente, tudo funcionários do clube, todas as questões que nós temos colocado ao clube são sempre decididas em favor da lista B. A lista A que é apoiada por Pedro Mato Chaves e Rui Madeira dizem que as finanças do clube estão em apuros e por isso é necessário mudar até porque trazem novas ideias. Este presidente teve mais de 800 mil euros de resultado positivo e agora somando o acumulado dos 11 anos dos relatórios e contas apresentados pelo clube, auditados e aprovados em Assembleia Geral, o clube apresenta 4 milhões e 800 mil euros de resultados negativos em 11 anos. O clube perdeu grande parte dos 17 milhões de euros que tinha em depósitos bancários, mais de 10 milhões, ou 12 para ser concreto. O clube alienou património. O atual presidente está há muitos anos, 12 anos no poder e acaba por depois começar a haver aqueles poderes instalados e alguns certos vícios que não é bom para o clube, acho que está na altura de mudar. E sobretudo as novas ideias, temos um conjunto de pessoas importantes, várias vertentes da sociedade, no qual acreditamos, que acho que é possível fazer melhor. A lista aponta o dedo ao que dizem ser muito estranho, é que o atual presidente da Assembleia Geral do ACP, Miguel Esperança Pena é ao mesmo tempo candidato aos órgãos sociais da lista B.